Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e vocês são bem-vindos a um episódio de SponksCraft E hoje vamos fazer muitas coisas boladas, então já logo clicar aí ó, deixa o like, se inscreve no canal E vou te falar um bagulho mano, se a gente chegar a 400 mil inscritos esse mês ainda Eu vou postar 24 vídeos em um dia, um vídeo a cada uma hora É um bagulho surreal, eu acho que é quase impossível, mas eu vou fazer, se todo mundo se inscrever, deixa o like Então é isso aí gente, e bom, antes de começar o vídeo, eu fiz algumas coisas junto com o pessoalzinho da live Porque tinha muita coisa pra fazer, e eu tava sentindo que ia me atrasar muito se eu fosse fazer vídeo Então deixa eu contar pra vocês o que eu fiz, deu uma melhoradinha, uma melhoradinha ó, foi um, foi na live Pegamos bastante minério ó, quer ver? Não muito na real, pegamos alguns minérios só, tipo 90 fé, coisa assim, coisinha pouca E aí eu fiquei mexendo nas máquinas do mecanismo pra fazer alguns itens, tipo eu fiz 6 upgrades de velocidade Porque o nosso Metalúrgico Infuser era muito lerdo, e também eu peguei o nosso cabo, que era o básico, que era o My Bunda Gastei minha manhã toda pra evoluir ele até o Ultimate, que é o melhor e é o que passa mais energia Então ó, tá tudo aqui ó, cabo Ultimate pra carregar nossas máquinas tunada E também, como eu fiz bastante cabo, eu já puxei ele direto aqui do nosso reator nuclear Que pra quem não tá ligado, fizemos um reator nuclear muito bolado no último vídeo, muito legal E hoje, eu vou revelar o motivo pra vocês de eu ter feito o reator nuclear Hoje nós vamos fazer uma farm de minérios que usa um bloco Literalmente, um bloco vai virar qualquer minério E a gente vai farmar isso de uma forma boa, bolada e diferenciada E hoje, Shin Ofang se inscreveu por 3 meses A EULG, finalmente meu sub de 3 meses Mesmo que não é em vídeo que vai aparecer O importante é participar desta linda comunidade S2 Tá aparecendo sim, muito obrigado Shin E muito obrigado Rodrigo pelo sub aí mano, não é nóis mano, brigadão hein Antes da gente começar a fazer isso, eu fiz uma coisa muito boa Pra quem não assiste as lives, não sabe, mas eu comprei o que da minha opinião é literalmente o melhor terreno do server Eu comprei o terreno que fica na frente do banco, que é o local que todo mundo vem Que foi esse terreno aqui E como eu tava falando, eu realmente preciso abrir minha loja, porque eu preciso de grana Podem fazer uma loja bonita, é uma coisa muito difícil Ainda mais levando em conta o espaço que a gente tem Então, eu arrumei a pessoa perfeita pra ajudar a gente a arrumar uma loja Então, vamos encontrar lá no spawn agora Ô Carlin, tudo bom? E aí LG, beleza vai? Beleza? Eu queria fazer uma encomenda, uma pizza de terra Pizza de terra? Como assim mano? Eu vou explicar melhor, vem cá, vem cá, me serve Pra quem não sabe, Carlin, eu comprei um dos terrenos do forever Eu comprei esse daqui Ah, que da hora, LG, você vai fazer a sua loja aqui, velho? É, eu vou fazer minha lojinha aqui, vai ser uma loja bem legal, sabe do que vai ser? Do qual? De terra De terra? Como assim, velho? Então, eu quero o seguinte, Carlin, eu queria encomendar com você uma grama gigante do diesel, bem bonita É tipo esse bloco de grama aqui, sabe? Só que daí eu queria que você fizesse uma coisa grande, assim, bonita, que desse pra entrada E nem que tivesse um elevador aqui dentro pra descer, daí lá dentro eu faço as coisas Mas, ó, só um bloco de grama bem bonito pra chamar atenção, que eu queria que a loja fosse de terra, entendeu? Mas você queria que fosse do tamanho do chunk? Porque esse aqui é o tamanho de um chunk, né, ó, esse espaçado Olha, eu acho que do tamanho de um chunk não precisa ficar muito grande Mas um pouquinho menor, você que sabe, daí o tamanho que você acha que fica legal Ah, pode crer, velho Nossa, a porta dá até pra fazer de terra, né? Então, a ideia era ser tudo de terra mesmo, ser um cubão de terra aqui que você olha Daí você que sabe se você faz um interior grande ou pequeno Se ficar pequeno, eu coloco um elevador pra ir pra baixo Se ficar grande, eu faço tudo aqui em cima, mas aí é mais com você mesmo Beleza, ô, mais preto Curioso, mano, por que você quer fazer uma loja de terra? Você vai vender terra? Não, é porque assim, ó, Carlinho, eu sou um menino da terra, eu sou um menino explorador Então, tudo que tiver no servidor, eu consigo Tudo que precisar de ver, você vai ter que andar pra conseguir, eu pego Você não percebeu, Carlinho, as coisas que eu vendo? Eu vendo coisa pra comer rápido, vendo mochila, vendo item raro Então, é só isso que explora, né? Eu sei as coisas difíceis que tem no servidor Sério, velho? Então, eu quero ser encomendando, entendeu? Já que você vai me encomendar e eu fazer esse bloco de terra, você tem dinheiro pra me pagar? Você falou pra mim que ia cobrar cinquentão, né? Vai ser cinquentão mesmo? Mano, eu tenho um negocinho que eu queria que você fizesse pra mim, mano, aí a gente poderia trocar um serviço Uh, interessante, interessante, me fala disso, que eu gosto dessas coisas Olha só, pesquisa aí, machucar o snow globo Então, eu preciso desse item, LG Porém, pra poder fazer esse item, eu tenho que dar um pinhão em todos esses biomas aí, tá ligado? Hum... E você quer ele? Mano, se você me conseguir, eu te dou 250, velho Você consegue, você aceita? Que tal assim, Carlinho? Acho que 250 é muito, porque você vai me ajudar um tantão Que tal 200? 200 acho que é um valor justo Beleza, então eu te dou 200 e te faço o bloco de terra gigante que você quer Tá bom, então, você quer mais alguma coisa ou é só esse? Não, só isso, só, velho Tá, ô Carlinho, é que eu tô vendendo pra todo mundo, eu não lembro quem eu vendi Você já comprou aquele item que você clica na comida e come na mesma hora? Não comprou? Que item? Carlinho, eu tenho um item que você clica na comida e você come no mesmo segundo Cadê? Deixa eu ver, eu quero comprar Cadê? Não, eu vou te dar de graça, Carlinho Você vai me ajudar muito quem comenda e agora nós é parceiro de negócio Então você vai ganhar de presente, Carlinho Toma, só colocar aí Ah, já consegui Aí eu clico na comida e já come automaticamente É, vai instantaneamente Você quer um que você não leva dano de queda, aí você não precisa usar a botinha do Tinkers E quantos que custa essa botinha aí? Esse aí é raro, é quinzão? Ah, baratinho, né, Gê? Baratinho, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui na carteira Ó, quinzão, te dou... vou te dar um pouquinho mais aqui, velho O quê? Você vai dar mais, Carlinho? Você tá rico assim? Vou te dar 15,05 centavos, pode ser? Nossa, ô Carlinho, você vai ter que me perdoar Ih, rapaz, isso eu não tenho Não tenho, e esses itens não dá pra craftar aí, tem raro Ah, também não quero comprar não, velho Não, então tá tudo bem, então Se eu arrumar, eu te dou de graça, então, de consideração, tá bom? Beleza Ô, então fechou lá, então, olha, Gê A gente faz aqui, eu faço o serviço pra você E você faz o serviço pra mim, mano Não, eu tô tudo bem, então E quanto que é o tempo que você demora pra fazer? Ah, mano, isso aqui eu faço em um dia, tá ligado? Um dia? Você tá muito ansioso pra ter a sua loja logo? Ah, não sei lá, eu tô com bastante projetos Eu tô até aqui de boinha Ah, eu posso fazer... É que eu tenho que fazer primeiramente num mapa BK Pra ver como que vai ficar Depois trazer pra cá, sabe? Pra deixar do jeito que o cliente gosta Não, tá bom, então Daí você também faz o terreninho aqui, bonitinho, né? Aham, ó, eu também A minha loja vai ficar aqui do lado da sua Vai? Mas vai ser vizinho? Não, vai ser vizinho de loja? Não, gostei muito Vai ser loja do que aqui? Vai ser loja do Teasel Ah, nossa, vai vender muito, vai vender muito, né? Aham, o carrico vim Então é isso, Carlinhos Obrigadão, tá bom? Ô, tem uma plaquinha lá, Gê Que você falou pra mim te encontrar lá na sua casa Que negócio é aquilo lá? Então, já foi, já vendi os itens Por falar nisso, você percebeu que tem um Felipineto na sua casa, né? Eu vi, véi O Felipinho, né? Sim, são 10 espalhados pelo mapa, mano Se tu achar os 10, tu ganha 50 Ô, louco, véi Depois eu procuro o Felipinho, mano É uma ideia criativa, né? Aham, gostei, véi Outra coisa que eu vou ter que fazer hoje É as máquinas pra gente fazer o nosso negócio de energia Bom, ele até que é simples de fazer De energia não, de minério, na real Eu tenho que fazer um Atomic Reconstructor Que até aí é bem fácil, quer ver, ó? Ha-ha Facinho, temos o nosso Atomic Reconstructor Precisamos de uma alavanca Confere E precisamos de um item que é muito raro E difícil de conseguir no Minecraft Pedra lisa Como vocês estão vendo Eu só tenho 10 Mas daqui a pouco a gente resolve isso E bom, essa foi a parte fácil do processo Agora vem um item que é um pouquinho complicado Que é o Lens of the Miner Bom, com esse item Eu vou fazer uma coisa muito incrível Bom, deixa eu mostrar pra vocês melhor Pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando Bom, se eu venho aqui no meu reator nuclear Que é o lugar que eu tenho mais energia E boto o meu Atomic Reconstructor Ele vai ficar enchendo de energia Ele vai ficar ativando Então, deixa eu já desativar ele Colocando uma alavanca Pronto, se eu botar uma pedra e ativar Nada, né? Vocês viram que não aconteceu nada, hein? Mas, tem como fazer isso Virar uma coisa boa E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje A gente vai ter que craftar um Lens Miner Que é um item muito bom e roubado E eu tenho quase tudo pra fazer ele já Porque é um item bom roubado Mas é barato Vai faltar só fazer o que? O Lens Que falta vidro E nós temos vidro aqui pra nossa sorte Então, pronto Agora a gente vem aqui Craftou o Lens Miner E pronto Agora é só a gente fazer o sisteminha lá Mas antes Fiquei sabendo que a gente tá recebendo cartinha no correio Deixa eu dar um bizu aqui pra vocês que estão aqui na frente já, né? Ó A gente recebeu um envelope do Nerd House O que será que é? E bom Deixa eu ver aqui Ó Um concreto branco Bom E nova loja Atenção senhores Venham conhecer a nova loja da cidade A Olha a pedra Sua loja de materiais de construção Estamos com preços promocionais de inauguração Um pack de concreto Cinco conto Três mics de concreto Dez Sete packs de concreto Vinte E dez mics de concreto Quarenta e cinco Ó Tá, tá, tá um preço bom Ah, e dá pra lavar o concreto Pra deixar ele endurecido De graça no segundo andar Cara, vamos dar uma olhada lá No momento de agora Eu não preciso de concreto Mas em algum momento eu vou precisar Tanto que eu já usei Só que eu mesmo fiz Porque ainda não existia a loja Então deixa eu dar um bizu lá rapidinho Pra ver como que tá o negócio Aí, olha, olha Olha a pedra Ficou muito bonita a loja do House Passa no canal dele, gente Pra ver melhor lá Ficou muito legal Ó, o detector de metal aqui Deixa eu tirar as coisas que eu tenho Mas acho que esse detector de metal Não funciona não Aqui, ó Eu tô com o Carmona aqui, ó Deu nada, deu nada Tamo bem Tamo com a mochila de ferro também Aqui, ó E não pegou nada Tá, tá, tá tudo bom Tá tudo bom Ah, olha que legal Você pega o concreto que você quer E você manda a craftada E você paga E daí os coloridos tem que encomendar Não, legal, legal E aqui em cima a gente lava o concreto Mas como? Podia ter um tutorial pra quem é burro, né? Mas eu acho que é só colocar aqui dentro, gente Acho que é facinho assim Não, mas é muito boa Quando eu brilhar de concreto Eu vou vir aqui Eu juro que eu vim aqui Pronto, agora que a gente viu A gente pode vir e colocar aqui O Lens of the Mining no nosso atômico Será que vai funcionar direto? Funcionou E olha que legal agora quando ativa Ó, virou ferro Daí se eu quebro de novo e coloco outra pedra Ó, virou tin Virou copper Virou ielorite É um dos minérios que eu mais preciso, mano Nem sabia que dava pra ver minério tão bom Ó, veio quartzo agora, ó Carvão E é isso, ó Como vocês viram A energia sempre tá boa Porque eu fiz o reator E também qualquer bloco que eu coloco Ele vira minério Porém, vocês perceberam que eu não tenho muita pedra lisa Não vale a pena fazer uma farm E também, eu tenho que arrumar o jeito de quebrar o bloco e colocar Tem uma pessoa que pode me fazer isso E eu posso pagar bem por isso Que é o Forever E vai ser Ultra Mega Blaster Stonks Negócio que vocês tão vendo aí na tela Stonks mesmo Isso aqui é Stonks Craft Tem que fazer coisa Stonks, gente Então, ó Primeira coisa Antes de contratar o serviço do Forevinho Eu tenho que arrumar o dinheiro E pra arrumar o dinheiro O Carlinho ofereceu um trabalho pra gente Bom, mais cedo Lá com o Forevinho Eu recomendei uma bola de neve e o bioma Então, vamos craftar o item aqui Faltou o quê? Faltou a Nether Star Pegar três cabeças de Ritter Um, dois, três Vamos pegar Soul Sand Precisa mais três Vamos matar o Ritter rapidão Depois a gente vai lá rapidinho também E faz a Ritter esquerda Vocês vão ver, vai ser um bagulho rápido Pronto, rapidinho Tamo aqui no Nether Pega as três Soul Sand que precisa Pronto, já tamo aqui também na dimensão do aroma Aroma Vamos spawnar o Ritter aqui E vamos matar que é rapidão E pronto Pronto, agora temos a nossa Nether Star Stunx É só colocar ela aqui Fazer um Snow Globe E agora que é a treta O Carlinho vai pagar a gente Pra levar essa birosca aqui Em tudo que é bioma Bom, o Forest já foi E pelo que eu vi aqui Tem que ser pelo menos sete Então, vamos fazer uns biomas fáceis Tipo o Nether, o The End E daí vamos indo Vamos pro Nether Vamos voltar Nether foi E rios também foi Tá funcionando, tá funcionando Opa Já foi em montanhas também Tá indo, tá indo, tá indo Vamos pra base do Bruninho já Ver se foi mais algum Não foi Base do The Lash Vamos passar em todo mundo E agora Foi planícies agora Foi planícies Vamos na base dos moços agora Mais nenhum não Vamos aqui na base do Soldier Que é bem longe Talvez seja outro bioma E não é Mas Perto da base dele Tem um oceano Isso já vai ajudar a gente Tá, aqui vai ser um oceano Vamos planar aqui Foi, beleza Tá E agora a gente só precisa ir pra casa E ir pra lá agora Porque pra lá tem muitos biomas Na real Eu acho que eu larguei uma Portal Gun aqui Já vai facilitar minha vida Que eu tava explorando o mapa Tá Já foi Já foi Olha que lindo Pronto pessoal Passou um bom tempo E é o seguinte Eu ia entregar o Globo do Carlinho Pra fazer uma grana Mas parece que ele não tá online no servidor Ele não vai entrar agora E com o dinheiro dele Eu ia usar pra contratar alguém No caso eu ia contratar o Forever Pra fazer o sistema pra mim automático Porém Nenhum dos dois estão online agora Então eu vou me virar nos 30 E depois eu vendo pro Carlinho O negócio faça grana E se meu sistema não fica bom Eu pago pra alguém deixar ele melhor Bom Deixa eu guardar o item do Carlinho Em algum lugar bom Pronto Vou deixar bem aqui Bem pequenininho Fofinho Fica legal É uma coisa simples Só pra eu lembrar onde eu deixei Porque senão eu sempre esqueço E eu vou lembrar de vender Toda vez que olhar Enfim E como eu tava fazendo as coisas Eu tinha que ver os blocos Que eu tinha que fazer E não são muitos não O item que vai ser novo pra mim Vai ser esse configurator Que é uma varinha Do mecanismo Deixa eu ver se tem Eu duvido que tem pra fazer as coisas pra ele É, eu vou ter que fazer mais gente Deixa a dihálogia Vou pegar aqui mais ferro Ah, e ó Como eu usei bem mais rápido Agora que eu fiz upgrade Gente, tá bom agora O bagulho Tá bom agora Pronto Eu fiz todos os itens E pronto Varinha feita Deixa eu carregar aqui rapidão né Aliás Eu melhorei o meu answered cube Agora eu de delete ele Tá, continuando aqui Vamos precisar fazer o beijo Com a logical pipe Eu acho que eu não tenho As coisas pra fazer né Não tenho Como é que faz esse negócio aqui Osmium e Redstone Tá bom Eu acho que eu tenho o osmium E redstone Só botar aqui a redstone E aqui o osmium Vai ser rapidinho agora que eu nasci esse negócio, né? Bom, e gente, eu tô usando a minha máquina, mas ela tá ficando sem energia toda hora Até porque eu coloquei vários upgrades Então o pessoal tá falando pra eu pulverizar um ouro Pegar esse ouro pulverizado, colocar ele aqui e fazer um upgrade de energia Com esse upgrade, pelo jeito, vai funcionar melhor a máquina e vai parar de travar Mas a gente já fez o que a gente queria aqui, então vamos continuar Vou fazer o nosso tubinho Vou fazer só oito por enquanto Agora nós temos o Block Placer Que faz como? Tem que fazer plástico Tá bom, eu vou se eu der arrumar plástico Eu vou pegar e daí eu volto, calma aí Gente, é o seguinte Que ó, sai pelo mapa a procura de plástico Porque fazer as máquinas que faz o plástico pra fazer isso daqui ia dar muito trabalho E pra nossa sorte, o House tinha Deixei, peguei lá, ele deixou pegar Peguei oito bagulho de plástico com ele e larguei dois, conto lá pra agradecer Agora vamos fazer o resto das coisas e ver se a gente consegue fazer as máquinas Tá bom, falta, falta essa coisinha aqui do meio Consigo fazer Fiz um desse, beleza Deixei dois droppers, um, dois Era três, faltou um dropper então Um dropper aqui Primeira máquina com fé Segunda máquina precisa do que tanto? Fazer uma pá nova, tá bom É pá do que? Pá de ferro? É, tá, vamos lá Pá de ferro, picareta E agora falta Gold gear, fácil Iron gear, um, dois Fácil E faltou o bagulho do meio Que é um steel case Faltou vidro e steel Tá bom Eu sei fazer steel é de boa Vou botar aqui E depois pegar o resultado e colocar aqui Tá bom, enquanto isso tem que fazer mais vidro também Eu tenho areia? Não, mas eu pego rapidinho a areia lá no deserto enquanto isso Confundi o craft, era carvão Hehe, agora vai E foi Esquitei alguns steels E eu fiz um total de dois steel cases Por quê? Porque eu vou usar outra máquina Então ó, vou pegar o primeiro block breaker aqui Será que vai dar pra fazer? Foi, beleza E agora só falta o material stonework effect Que ele se faz com um balde de água Um balde de lava E um montão de outras coisas que eu não tenho aqui agora Ou vou ter, será? Não vou ter, não vou ter Vai faltar uma perda de ferro Fácil Faltar uma crafting table Então vou pegar aqui ó Plank Limpar isso daqui Limpar aqui de novo Feito a crafting table Faltar o que agora? O balde da água e o balde da água Então o balde da água E vai faltar um bucket Cadê? E um da lava Vamos pegar a lava rapidinho ali no nether E a gente volta já Fica vendo como é rápido É só entrar no nether aqui ó E pronto ó Bem rapidinho, não falei? Vamos ver se a gente já tem tudo pra captar agora Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui Qual o slime que tem que ser? Essa pink slime Eu acho que o House vai ter Tomara que tenha Porque ele falou que eu posso pegar Então se ele tiver vai ser muito stonks Ele tem Nossa, que legal gente Vou pegar aqui Gente, vai todo mundo lá no vídeo do House agradecer Quando eu peguei os plásticos Eu deixei uma grana aqui pra ele já pra agradecer Mas passa lá no vídeo por favor Que vai ser muito legal E foi Material stonework Na real Eu vou fazer mais um cabo desse aqui Amount Inscrições de presente Amount Tá bugado Mas manos O Thiago mandou dois subs de presente Ele mandou um pro Guilherme E um pro Zeca Halle Muito obrigado Thiago É nóis Ó a gente do vídeo Humilde né Humilde né Tá, com isso tudo aqui A gente já tem tudo que vamos precisar E ó Como eu vou fazer a máquina aqui Eu tenho que puxar o sistema de cabos Até o meu sistema de baú Pro se tem que ir pra lá Porque senão vai lotar Tava pensando em vir aqui Fazer um soundmuffer E o soundmuffer vai ser muito útil Porque essa máquina Faz barulho E não é legal não hein Então vou colocar Aqui pode ser um lugar bom E aqui eu vou deixar uma pedra simbólica Pra gente saber aonde que a máquina vai quebrar Agora vamos começar a colocar as coisas Primeiro o Block Placer Vamos colocar ele pra cá Esse é o de colocar bloco E esse é o de quebrar bloco Os dois vão precisar de energia Pra funcionar Mas daqui a pouco eu coloco Tá bom Aliás Deixa eu pôr um cabo aqui E essa máquina aqui Porque essa máquina Ela faz pedra infinita É só ter energia que ela faz pedra E com esse upgrade aqui Ela vai esquentar e vai fazer stone Que é o que a gente precisa Que venha stones aqui no Block Placer Pra vir pra cá E depois ela colocar aqui E depois esse outro aqui Quebrar Muita coisa né Mas vai dar certo no final Na real Vou inverter os lados Porque vai ficar mais perto Do Block Breaker Fica lá do sistema Que ele que vai ter os blocos Então não sei se isso De que de bloco vai ser suficiente Eu acho que vou ter que fazer um pouco mais Bom E vou colocar aqui Ele pra puxar os itens todos aqui E pronto Aqui eu vou deixar Seis baús todos Pra sugar os itens Pronto Agora ele vai tá sugando Todos os itens que vêm pra cá Não dá pra colocar nada Mas vai tá sugando tudo Tá funcionando E gente Eu urgente preciso fazer Uma sala de máquinas E se você tá põe Pra fazer uma sala de máquina Comenta aí no vídeo De que agora tá começando a ficar Uma bagunça Uma anarquia isso aqui Tem que arrumar aqui tudo Gente Tava aqui que nem idiota Pegando carvão E cabostone pra vir esquentar Eu pensei sabe Se eu pegar o meu cabo E fizer isso A máquina já vai começar a gerar E pronto Me senti levemente boa Queria quase gastar meus itens Pra fazer Mas tá tudo bem Tá tudo bem Pronto Dois tá bom Pronto Fizei três desse Cadê Agora foi tá Dois e três Pronto Fizemos três timers Agora vou configurar ele Com os tempinhos aqui Vou testando E daí vou mostrando pra vocês Gente Passou um tempo aqui Fizemos vários testes Com várias máquinas E chegamos à conclusão Que o melhor jeito Pra puxar os itens Seria com o transfer pipe Do Extra Outrilites 2 Colocar um filtro Que só passa pedra E daí mesmo que Jere Cabostone Quando eu passar pedra Que ele vai pegar Vamos colocar também Um block placer Vamos ativar ele Pra ele colocar as pedras Toda hora Porque toda hora É uma hora boa pra colocar E agora no block breaker A gente colocou Um timer de um segundo E a gente vai colocar Só pra testar E depois A gente vai aumentar E ó Agora você tem que passar energia Pro block breaker E eu acho que vai estar Pegando tudo Quebrou o bloco Tá E teoricamente Se eu ativar aqui Vai estar tudo funcionando Perfeitamente Deixa eu ver Tá Giramos carvão Ele vai quebrar Agora vai colocar pedra Girou black quarzo Quebrou Girou lead Cadê O que vai gerar agora? O que vai gerar agora? Agora não tá indo Porque tá faltando energia Gente E agora que é a parte boa Liga o reator nuclear Bota um baúzinho Passa o gaúzinho Tem que colocar mais Algumas crates aqui Daí com o tempo Eu vou colocando mais E ó Ó Ó Ó como vai vindo os minérios agora E como o nosso reator nuclear Está ligado Está gerando 4 mil de energia Por vez Está puxando tudo Vai deixar a nossa máquina Totalmente ativa Vai carregar toda a nossa bateria Incrivelmente bem Vai deixar tudo tunado Sem falar que o nosso painel solar Também está gerando um pouquinho Para ajudar E ó Agora não falta mais energia Quando usa a máquina Gasta 50 mil mais gente Na mesma hora E agora o bagulho não para Agora o bagulho está bom De verdade Está tudo funcionando pedra Funcionando colocador de bloco Está funcionando quebrador de bloco Ele está chupando os itens Para ir para cá O tempo está bom E a gente literalmente fez Um gerador de minério Totalmente automático E funcional E ó Como eu falei Um bloco A pedrinha gera o minério Muito bom Para manter o reator nuclear ligado Todo o tempo Eu preciso de yellowstone E nossa Que pena Como eu vou arrumar yellowstone Esse negócio gera Porque ele gera Literalmente qualquer minério Que é possível de ser gerado No overworld Então a gente literalmente Está feito Então é só questão de tempo De aparecer algumas yellowstone aqui E a gente ir pegando E se eu quiser Eu posso fazer mais dessas máquinas Mas por enquanto Eu vou deixar essa aqui Testando por um bom tempão Até acabar toda a nossa energia E a gente ver como que vai ser Enfim Para o vídeo de hoje foi isso Espero que tenham gostado Quem gostou Deixe o like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo É nóis Falou E Oba Tchau Tchau